Você tem 10 segundos para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio de eliminações com uma arma direta do cofre. Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel, trazer pra vocês mais um vídeo de Fortnite. E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer esse desafio de eliminações com uma arma direta do cofre. Esse desafio é muito simples e muito fácil, então já vem deixando aquele seu like, põe seu like que vai ajudar muito na recomendação. E já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e ativa o sino de notificações pra não perder nada aqui do nosso canal. Gente, pra vocês fazerem esse desafio de hoje é muito simples e muito fácil. Vocês vão vir aqui nas notícias, as notícias ficam aqui na direita em cima aqui do seu Fortnite, aqui no lobby, né? Aqui na aba jogar, né? Se você estiver em outro lugar você vem aqui em jogar. Pronto, aqui tá no lobby e aqui tem as notícias. Só você clicar aqui em cima e você vai vir aqui na última aba lá em cima, arma direta do cofre. Todo dia, a cada 24 horas, no caso da meia-noite até a meia-noite do outro dia, vai mudando as armas direto do cofre. No caso, essas armas que estão voltando aqui são as que estão lá no cofre, que nem no jogo tá mais, entendeu? Elas foram removidas e ela tá voltando pro jogo. Então pra vocês fazerem esse desafio é muito simples e muito fácil. É só vocês fazerem 5 eliminações, sim, 5 eliminações com uma arma direta do cofre. Então eu não sei quando você tá fazendo esse desafio. Se você estiver fazendo hoje, é só você vir aqui na arma direta do cofre e ver a arma que tá aqui. No caso, eu tô gravando esse vídeo adiantado e ainda tá a arma aqui, a Thompson, né? A metralhadora de tambor aqui, pra mim, beleza? Então se você estiver assistindo, sei lá, lá pra, sei lá, sábado. Sábado vai ter uma arma diferente, domingo tem outra arma diferente. Então é só você fazer 5 eliminações com a arma direta do cofre que você já completa esse desafio tranquilamente. Se eu te ajudei, não esquece de deixar seu like. Eu posto que like ajuda muito na recomendação e também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E ativa o sino de notificação pra não perder nenhum vídeo da minha live aqui do nosso canal. E agora, gente, passe aí no segundo link da descrição, que são os bandos exclusivos e os presentes da loja totalmente de graça pra vocês. Provavelmente no vídeo de amanhã, vocês já vão ver eu dando um presente pra um apoiador aqui do canal. E se você quiser participar, assista o vídeo que tá no primeiro link da descrição. E também tá rolando aí os bandos exclusivos com Mint Pick X também, tá ligado? Essa picareta mais rara do momento. Tem os itens mais brabos aí do Fortnite, os bandos exclusivos, né? Que estão disponíveis aí no jogo, eu tô sorteando para os apoiadores. Então se você quiser participar, passe aí no primeiro link da descrição, beleza? Mas não perca isso, beleza? É uma chance muito boa pra vocês participarem. Então participa aí, primeiro link da descrição. E também entra lá no meu server do Discord, que é discord.gg barragabrielgf. Praticamente o tempo todo eu tô lá no meu Discord. Eu ligo meu PC e já vou olhar o Discord, já vou ver o que a galera mandou, as mensagens. Então entra no meu server do Discord, discord.gg barragabrielgf. Quero ver geral entrando lá, beleza? Bom, galera, esse daqui é o nosso videozito. Lembrando que hoje saiu o resultado da Mint Pick X, beleza? Então se você quiser participar desse sorteio da picareta Mint, participa lá. Que tá lá na publicação do meu Instagram, beleza? Mint Pick X, é só você passar lá e participar. Que as regras estão tudo na legenda. Caso você tenha alguma dúvida, assista o vídeo que tá no primeiro. Link na descrição pra você ganhar esses bandos exclusivos. E os presentes da loja para os apoiadores, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Eu falow! E até o próximo vídeo. 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 Tchau, tchau.